Olá, se você tá assistindo esse vídeo, você tá assistindo a reprise, que eu vou dar uma mentoria aqui ao vivo, então fica aqui, vai embora não. Deixa eu pegar essa distribuição aqui, Nair Marguti, distribuição sem funcionar, deixa eu pegar uma empresa aqui de... Tô te chamando aqui, tá? Se ela não quiser, aí eu chamo outra pessoa aqui, conectando, ok, conectou. Olá, tudo bom? Tudo bem, Conrado? Tudo bom. É um prazer falar com você. De repente você tá ao vivo? Tá assim, meu Deus, tô ao vivo? Não, eu entrei, eu falei, pô, deixa eu ver, Conrado, sempre tem alguma coisa interessante pra falar. E aí eu falei, eu tô indo pra casa, saí agora da empresa, tô indo pra casa, eu falei, pô, deixa eu olhar. Não tá dirigindo, não, né? Eu tô encostando ali. Isso, encosta, encosta, tá? Pelo amor de Deus. Peraí que eu tô encostando ali. Tá bom, então você não olha pra mim, você não olha pra mim, encosta, aí quando você encostar, a gente começa a conversar, tá? Tá aí? Encostou? Encostei. Tá bom, legal, ótimo. Então vamos lá. Qual o teu negócio e qual o teu desafio hoje no teu negócio? Então, na verdade, essa loucura dessa pandemia, a gente tinha duas sedes, em duas cidades diferentes, e aí a gente unificou nossa sede Vitória da Conquista. Tá, mas a empresa de quê? Nós temos uma distribuição de produtos alimentícios, de bazar, de... Tá bom. Vários produtos. Tá. Nós temos 16 fornecedores hoje. Tá bom. E aí, nessa loucura dessa pandemia, a gente unificou as duas sedes, já era um projeto. E unificamos aí de cinco fornecedores. Hoje, depois de quatro meses, estamos com 16, dobramos praticamente funcionário. E a gente tá reestruturando, na verdade, toda a empresa. Então a gente tá contra essa maré que as pessoas estão perdendo trabalho, estão perdendo emprego. Então, a gente tá aí buscando, crescendo, graças a Deus, uma parte alimento e tal, e as outras também, né? Então, assim, estamos reestruturando toda uma empresa. E nós temos 25 anos de mercado, né? É uma distribuição... Tem uma cultura já, né? Já tem uma cultura estabelecida, já. Já tem, mas, assim, com todo esse processo, com tudo isso que tá acontecendo, que é novo pra todo mundo, a gente vem se adaptando também, né? Tá bom. E me fala, qual é o desafio hoje? Se você fosse escolher um desafio na empresa, qual é? Nossa! Gerir pessoas. Gerir pessoas. É, gerir pessoas. É todo um processo. Eu tava agora numa reunião ali, de uma situação, de uma entrega, e é simplesmente você gerir pessoas, porque o processo já tem a rotina. Entende? Tá bom. Mas como envolve o motorista, envolve a atendente, envolve a vendedora, o dono do estabelecimento, então é uma situação que é gerir pessoas. Tá, mas você já tem uma empresa hierarquizada, né? Você já tem as camadas. A gerência, a supervisão, a coordenação. Já temos. Tá bom. E você gera, na realidade, uma camada, a camada que tá embaixo de você. Ou você entra em outras camadas. Sim. Eu faço... É uma empresa familiar, sabe, Conrado? Então, assim, a gente tem também, lógico, né, a gente tem também essas dificuldades, que nós estamos crescendo, adaptando, né? Dificuldades emocionais, né? É. Então, existe, né, uma pessoa que tá acima, claro, e a gente tá ali reorganizando e nos adaptando. Você já contratou algum consultor de empresa familiar? Ainda não. Tá bom. Eu aconselho, porque aí, algumas coisas que eu tenho certeza que você fala, vão vir de uma outra pessoa falando. Sim. E isso ganha uma autoridade diferente. Então, isso é uma coisa. A gente tem... Tem muito cliente nosso que é empresa familiar. A gente, por exemplo, uma empresa que a gente sempre cita aqui, que eu vou citar por causa disso também, que é a Doce de Coco. Eles são uma empresa familiar. É a mãe, o pai e as duas irmãs. Entendi. Elas tocam a empresa. E é uma empresa legal, tá crescendo bastante. Só que a questão é, existem as questões familiares, que, por exemplo, para os pais, as filhas vão ser sempre filhas. Sempre. Independente da idade, sempre vai ser a filha. Então, é... E aí, o que eu aconselhei para elas foi justamente isso. De algumas questões, numa reunião, eu falo o seguinte, vamos contratar alguém de fora para vir aqui com uma visão diferente? Então, essa é a primeira coisa. E a outra coisa é você começar a preparar a empresa para alguns cargos de liderança serem pessoas de mercado. Sim. E não... E não da família. E não da família, exatamente. É. Tem que ter um... Na verdade, tem que ter um processo seletivo, né? Tem que ter. Tem que ter um preparo. Não é porque é meu filho que vai assumir a empresa, não. Se ele não estiver preparado, ele não vai assumir. Isso. Isso, exatamente. Deixa muito claro. Mas antes não era. Antes não era, né? Então, eu assumi. Gosto. Gosto muito. Me divirto. Eu acho que a gente tem que se divertir. Então, me divirto. Eu aprendo. Amadureço. Tenho uma amadurecida bastante, né? Mas existe uma outra parte que não quer saber, né? De participar. Mas é essa questão de ficar. E tá tudo bem. Cada um segue seu caminho. Não, mas justamente. Justamente. Uma outra coisa é, a questão de gerir pessoas, pelo que eu tô entendendo, é a questão de gerir família, né? Também, né? Também. Porque você tá gerindo a família e você está também lidando com o outro lado. Existem os dois lados. Ah, uma empresa que tem... Não tem essa questão familiar. Que envolve muito. Pesa muito. Pesa muito. E outra coisa também, talvez um desafio seu, seja as pessoas que não são da família e querem crescer, olharem pros cargos ocupados por pessoas da família e falarem. Eu não vou chegar lá porque lá a pessoa tem que sair, só que é a pessoa da família. Então, ela não vai sair. E isso desmotiva e você acaba perdendo os bons profissionais que querem crescer, que são ambiciosos para crescer. Mas, no final das contas, ele vê que ele não vai conseguir passar do teto porque em cima dele tem o cara da família. E aí, ele acaba saindo. Então, isso é muito desafio de empresa familiar. Acaba não retendo os bons profissionais porque ele sabe que ele não vai crescer. Ele não vai chegar no topo, né? É, mas é isso. É um desafio grande. Eu tô aqui sempre te ouvindo e louca aí pra poder. Eu vou dar uma olhada nessa mentoria. Eu participei de uma... Lá em Salvador, que teve... Você foi lá dar uma palestra e tal e foi muito bacana. Legal. Ó, eu vou indicar um livro. Leia esse livro aqui, ó. Princípios do Rei D'Alho, tá? Pronto. Você vê que é muito bom. Por causa do seguinte, ele fala muito de cultura. A empresa dele não é familiar. Só que tem... Eu escrevi que tem duas partes, né? Aqui, princípios de trabalho e princípios de vida. A segunda parte é o princípio do trabalho. E ele fala de algumas coisas aqui. Se isso aqui foi implantado numa empresa familiar, por exemplo, a transparência radical. Que é... Tem que falar aquilo que tem que ser falado. Pronto. Acabou. Então, esse é um livro muito bacana de gestão de pessoas. Muito. Ele fala muito disso aqui. De liderança, de como ter uma conversa transparente, né? E uma outra coisa que eu indicaria, que eu indico pra você também, é você ter... Você fazer um curso chamado Fórum Landmark. Aí eu indico pra muita gente. É um curso muito bom. E de preferência, a família querer fazer também. Porque ali vocês vão ter alguns conceitos que são conceitos que ajudam uma empresa familiar que tem os laços emocionais atrapalhando a comunicação. E daí você consegue ter uma conversa muito mais aberta, muito mais franca, muito mais tranquila, sem mimimi. Sem... A pessoa falar... E aí, na verdade, a gente procura, né? A gente que tá ali na linha de frente ali, a gente tá procurando esse sem mimimi e resolver as coisas... É isso aí. Da melhor maneira possível, né? Pra gente crescer aí. É isso. O WhatsApp hoje é uma das mais poderosas ferramentas de vendas pra uma pequena e média empresa. Se você quer aprender a vender utilizando o WhatsApp, quais as ferramentas, como que eu faço quando a pessoa me deixa no vácuo, qual é a mensagem que eu envio, posso criar grupo, não posso? Como que eu faço pra vender por lá? Eu vou dar um treinamento chamado Como Vender Pelo WhatsApp, Produtos e Serviços. E você tem que estar lá pra você aumentar as suas vendas. Como Vender Pelo WhatsApp. Clique em algum botão que tem por aqui e você vai saber mais sobre esse meu treinamento, como vender pelo WhatsApp e transformar a sua empresa numa máquina de vendas usando apenas o seu celular. Vai lá, clica lá.